Bom pessoal, nesse exercício aqui, novamente a gente vai aplicar as leis de Kischoff, vai ser a LKT, já que nós temos um circuito fechado, vamos aplicar aqui a lei das malhas. Observe que o diferencial dessa questão é que você tem uma fonte dependente, e o que é que isso vai mudar? Na resolução não vai mudar muita coisa não, observe que eu defini o sentido da minha corrente, chamei de I, e aqui agora eu vou aplicar a LKT, vou aplicar aqui embaixo. Vou começar por esse resistor, 2 vezes I, porque você sabe, não é isso? Tensão R vezes I, aí aqui a gente aplica direto para ganhar tempo. Sempre que vier esse tipo de situação pessoal, imagine que no resistor a queda vai ser sempre assim, mais para menos, se ela estiver vindo ao contrário, o mais fica do outro lado, mas é sempre assim, entendeu? Você pega a corrente e multiplica pelo resistor, aí aqui você tem mais para menos, vai ficar mais 4VX, aqui vai ficar mais 10I, observe, esqueça esse VX aqui, olhe para o resistor, mais 10I, aqui mais 4I, e aqui menos 30. Tudo isso igual a zero, só que, como é que você vai saber quem é VX? Observe pessoal, que VX, ele é o que? Não é tensão ou não é resistência vezes a corrente? O VX está exatamente nesse resistor aqui de 10 Ohms, está vendo? Então ele vai ser 10I, é assim que você pega a fonte dependente, você vai ver onde é que ela está lidando, a variável, e vai ver o que está acontecendo com ela. Como ele quer saber quem é VX, que é a variável dependente, você está vendo aqui, que 10 vezes I, que é a corrente do circuito, vai ser igual a VX. Agora você vai pegar esse valor aqui, e vai substituir onde tem VX, então vai ficar 2I mais 4, que multiplica por 10I, porque o VX agora tem um valor. Observe que assim você vai colocar tudo em função da variável I, que é a variável da corrente. Passei o 30 para o outro lado, fazendo essa conta, 4 vezes 10, 40, mais 10, 50, 54, 56. Então aqui você vai ter 56I é igual a 30, você vai ter que a corrente vai ser 30, dividido por 56. Isso vai dar o valor 15 sobre 28A. Como a questão quer que você determine VX, você vai pegar esse valor de corrente e substituir aqui, no lugar desse I. Então o nosso VX vai ser 10 vezes 15 sobre 28. Você vai ter aqui embaixo que o VX, quando você fizer essa conta, vai dar 5,357 volts. Esse aqui é o valor final do exercício. Lembrando pessoal, a questão foi fácil, mas vocês tem que praticar. Não basta ver o vídeo, você tem que pegar, refazer a questão e treinar bastante. Circuito não tem milagre. É só fazer exercício que você passa. E aí então, vamos para o próximo. Tchau.